Desprezo não vai acabar Não deu nenhum Mas não dá não mesmo É o Freixo que ele começa um negócio tão bonito Aí depois para Se emociona, ele se emociona com os próprios vídeos dele Meu irmão, eu tô cantando aqui com um cantor Cantor, autor De todas essas músicas que ele tá cantando É dele, tá ligado? Não, eu tô ligado, eu tô ligado Meu desprezo não vai acabar Mas eu tenho a certeza Que um dia Você vai pagar Em tudo se joga fora Pois em tudo é lixo Meu amor Eu te peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passar de conta Que não houve nada De hoje em diante Querida Entre nós dois Não existe mais nada Em tudo se joga fora Pois em tudo é lixo Meu amor Eu te peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passar de conta Que não houve nada De hoje em diante Querida Entre nós dois Não existe mais nada Não existe mais Em tudo se joga fora Pois em tudo é lixo Meu amor Eu te peço agora Eu te peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passar de conta Que não houve nada De hoje em diante De hoje em diante Querida Entre nós dois Não existe mais Não existe mais Não existe mais nada Não existe mais nada Que tudo que eu quero Eu quero que toda hora Eu quero que cada um de vocês Igual a mim Um ser humano da terra Que ele sobreviva Porque não é brincadeira Hoje em dia O ser humano Sobreviver É nada Deixa de chorar assim Diga assim Manda uma mensagem bonita Esse cara ele é sentimental Eu sou Ele é muito sentimental Ele faz parte da dramatologia Que ele vai ligar das novelas brasileiras Ele é muito sentimental Eu sei que sou assim E sou assim Ela me faz Nas músicas que eu Vivo a cantar Verá que é natural Ver como viver Cada vez mais Sentimento Uh 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 Aê Terminou uma